Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Hoje no Cozino com a Lili eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia Essa moquequinha, quem não gosta de uma moqueca né? Moqueca de ostra com camarão Acompanhado com arroz branco, uma farofina e dedê, hum, fica simplesmente uma delícia Quer aprender como é que se faz essa moqueca? Vem comigo aí que eu vou ensinar vocês Em uma panela começamos a colocar um pouco de azeite doce, certo? E vamos refogar o nosso tempero Temperinho aí tem duas tomates, duas cebolas, dois pimentão, tudo picadinho, tá? Se vocês quiserem colocar pimentão vermelho, pimentão amarelo, pode ficar a critério de vocês, certo? E vamos refogar aí esse tempero, tá? Eu gosto de dar uma refogada antes de colocar os outros temperos Porque aí vai soltando mais sabor, né? Do tempero Vamos colocar pimenta com milho, que não pode faltar na moqueca E vamos colocar o sal, tá? Gente, eu coloquei o sal e fui provando pra ver se tava bom de sal, certo? Damos aquela leva refogada e vamos para o nosso azeite Eu coloquei mais ou menos umas 100ml de azeite, mas azeite aí é a gosto, tá? Vocês veem a quantidade que vocês querem colocar, certo? Eu não vou indicar colocar esta de tomate porque moqueca pra mim não é com esta de tomate Mas vamos lá, aí tem mais ou menos 1kg de ostra lavadas com limão E eu vou refogar essa ostra aí, vou deixar ela dar uma cozinhada Após aproximadamente uns 3 minutinhos aí Dando uma refogada legal aí com esse tempero junto com o azeite, certo? Então a gente vai mexendo, né? Pra poder unir todo o tempero Depois disso eu coloquei meio limão espremido pra dar uma acidez na nossa moqueca Misturei tudo muito bem e vamos com o nosso camarão Aí tem 1kg de camarão tratado e lavado com limão, certo? Já tratei ele todo bonitinho e vamos colocar aí junto com a nossa ostra Gente, essa moqueca com marisco fica simplesmente uma delícia E de vez em quando eu faço aqui dia de sexta-feira pra vender no restaurante, tá? Mexemos tudo muito bem e vamos acrescentar agora o leite de coco Eu usei meia garrafinha de leite de coco Provei o sal, pô, tem mais um pouquinho de sal, né? Eu senti que precisou de mais um pouquinho de um acidez, de um limãozinho Eu espremi a outra metade do limão aí dentro também, tá? E é claro, né? O que é que não pode faltar na nossa moqueca, na nossa receita? Coentro! Coentro a gosto, gente, porque moqueca tem que ter coentro É o coentro que dá o sabor da moqueca baiana, é o coentro Então, moqueca sem coentro não é moqueca Tô logo avisando a vocês Mete coentro mesmo, coentro a gosto Ai, Lili, eu não gosto de coentro Coloca cheiro verde, tá? Eu não posso fazer nada, mas o que dá o sabor da moqueca baiana É realmente o coentro E depois de aproximadamente uns 5 minutinhos, uns a 10 minutos A nossa moquequinha está prontíssima para uso, para consumo E olha como é que fica essa moqueca O cheiro dentro de casa fica simplesmente sensacional É maravilhoso, gente Olha isso Olha esta moquequinha de ostra com camarão Só para pirraçar vocês Pronto, meus amores Está aí mais uma receita para vocês Está uma farofinha de dendê com um arrozinho branco E é assim que a gente serve aqui a nosso prato, a nossa moqueca Desse jeitinho, claro, em poções, com arroz branco Uma farofinha de dendê que fica simplesmente uma delícia Está aí mais uma receitinha para vocês Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal Dá like nesse vídeo, tá? E se fazer essa receita, deixa aqui nos comentários Que eu quero saber o que foi que vocês acharam Tchau, tchau Fico com Deus Que eu fui! Tchau 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 Tchau, tchau.